O que você vê, né? As pessoas falam assim, se Deus quiser, tudo bota aí culpa em Deus, tudo a culpa é de Deus. Eu estava conversando com uma paciente agora há pouco, ela falou eu não fiz as pazes com Deus. Falei, por quê? Ah, porque os animais sofrem. Mas a culpa não é de Deus. Ah, não foi Deus que criou? Não, Deus não falou para o ser humano, seja a fera. Não foi. Deus deu a escolha, a gente é que escolhe errado, a gente é imediatista, superficial, não entende que está plantando, vai colher. Então, eu não sou, assim, você fala, qual é a sua religião? Eu não tenho. Por quê? Porque eu não acredito em um dogma ser melhor que o outro, eu gosto de somar coisas. Eu acho que todos são verdadeiros, todos são bons. Mas é, mas eu tenho um pouco dessa visão. É. Porque todo mundo que vem aqui é aquilo que eu falo, se faz bem para você, se você está praticando bem, por que que eu vou chegar lá e te julgar? Falar que o que você faz é do demônio? É do diabo? Não, gente, para com isso. E assim, não estou falando demônio já, porque tem gente também que cultua Lúcifer. Não, estou falando assim, de forma pejorativa, de forma negativa. Não, não vou negativar nada. Não vou negativar nada. Se para você faz bem. Muita gente se curou, por exemplo, vamos supor, eu estava falando com esses dias que o Thiago Alves aqui fala sobre ayahuasca e medicinas da floresta. Daqui a pouco eu quero entrar nisso. Ele mesmo falou que teve pessoas que saíram do crack. É verdade. Com rapé. É verdade. Porque você tem, por exemplo, nós temos aqui em São Paulo, né, nem sei se fechou ou não por causa da pandemia. Eles trabalham com ayahuasca para curar a dependência química e ter resultados fantásticos. Então, como é que você vai dizer, ayahuasca é uma coisa do mal? Sim. Cara, eu sou xamã, eu tomei ayahuasca. Para me tornar xamã. Eu ia perguntar para a senhora se a senhora acha que ayahuasca é de fato alguma, tem alguma ligação espiritual. Muito forte. Cara, eu tomei o ayahuasca, eu abri o olho e não tinha nada. Eu fechava o olho, né, eu ia para o Egito, eu fui para o Egito, eu vi uma encarnação minha no Egito. Eu abri o olho e estava aqui, entendeu? Então, ayahuasca, ele é realmente, ele altera o seu estado de consciência, só que para mim é sagrado. Ele é uma iniciação iniciática. O que eu acho ruim? O pessoal que está fazendo ayahuasca para curtir barato de fim de semana. Porque nem tudo que você vê numa projeção de ayahuasca é real, tem muita coisa que é metafórica. Sim, sim. Só que se o cara que está ali fazendo não entende de saúde mental, como é que ele vai ajudar? Aí você vê um monte de pessoas estrambelhadas. Na casa do consolador chega um monte de gente estrambelhada porque resolveu curtir um barato. Isso aí eu sei o que acontece. E é sagrado, meu. É desrespeito, querendo não, é desrespeito. Você entra numa outra... A medicina da floresta é sagrada. Eu admiro demais, eu estudo isso porque eu sei que o futuro é isso. O futuro, nós vamos tratar do ser total. É o que eu faço hoje já no meu consultório. Eu não estou tratando do corpo. Eu estou tratando do espírito, da mente, do emocional e do corpo. Estou tratando dessa encarnação e das outras. Porque eu estou tratando um ser que é eterno. Entendeu? Então isso é a medicina da floresta. Agora, você não pode banalizar como estão banalizando hoje o ayahuasca. É sagrado. É que assim, aquilo que eu disse, a globalização em si, ela tem seus lados bons e seus lados ruins. E tem pessoa para arrumar coisa ruim para tudo. Cara, pelo amor de Deus, a gente tem uma criatividade, meu. Para tudo. É assustadora a criatividade que o ser humano tem. O trabalho que o espiritismo em si faz, eu acho muito legal, eu acho maravilhoso o fato de você, como disse, consolar aquela pessoa e mostrar para aquela pessoa que ela morreu nessa terra, nessa vida terrena, porém ela tem uma vida espiritual ainda e vai voltar e vai cumprir o ciclo dela. Eu acho muito interessante isso. Mas tem muita gente que usa com charlatanismo. Muita gente. Isso acaba ferrando, deturpando totalmente. Hoje nas redes sociais, vou falar do YouTube que é onde eu vejo mais. Tem muita gente que usa de uma pretensa espiritualidade para plantar o desespero, para ganhar dinheiro, para vender coisas. Você fala assim, hum, a luz nunca vai ser conivente com a corrupção. Ou começa de um jeito, parte para... É. Então, sabe, infelizmente nós somos extremamente imaturos ainda. Não dá para esperar de nenhum de nós conduta ilibada. Dá para esperar uma conduta boa, mas todo mundo escorrega. Agora, você perceber que você está se desviando do caminho que é o cérebro, porque você tem conhecimento. Sim. E você continuar porque é momentaneamente mais vantajoso, você está entregando sua alma mesmo. Você vai para o exílio, não tem muito o que fazer. Sim. Olha, é assim, ó. É assim, ó. Para você estar como abduzido ou contatado, você, antes de nascer, topou entrar no jogo. Qual é a diferença entre o abduzido e o contatado? Ambos têm contatos com seres de outros mundos, tá? O abduzido, ele está ligado ao projeto Nova Raça Humana. Então, é o cara que é levado para a nave, tira o espermatozoide, tira óvulo, faz gestar um bebê que depois some do útero, é objeto de estudo de neurotransmissores. Por quê? Porque você está ligado a uma coisa que é a nova raça humana. No caso, as crianças cristais que já estão aí. O que é o contatado? É alguém que veio, porque é um formador de opinião, para trazer o novo, para trazer essa opção da nova terra, de um mundo de regeneração, de como nós temos que nos comportar em relação ao planeta, aos minerais, vegetais, animais e próprios hominais, tá? Então, estes dois são missões, entre aspas, são acordos feitos antes da gente nascer. Mas todo mundo, qualquer um, pode ter contato com o ET, porque ninguém é especial. Nós somos todos essenciais para que a terra melhore, mas nenhum de nós é especial. Ele diz assim, ai, que você gostoso, eu tenho contato com Arcturiano. Não. Você é um ser humano, você tem direito de ter. É só a tua conduta, porque você tem dois tipos de extraterrestres, tá? Os que estão presos aqui, caíram aqui, fizeram um monte de bobagem, não podem sair. Esses são perigosos. Mas quem tem afinidade com esse nível de seres, vai ter contato com eles. E os confederados, que estão aqui para nos ajudar a mudar a vibração do planeta e nos tornarmos um planeta de regeneração. Nova Terra. Se você tem afinidade com isso, de você querer realmente a evolução, trabalhar para a evolução, buscar seu autoconhecimento para ser um ser melhor, você está na mesma frequência desses caras. Não tem por que você não poder entrar em contato. Não tem isso. Ah, eu tenho que fazer parte de um time. Não existe isso. Qualquer ser humano pode ser contatado. Que é o que acontece em Marte. Em Marte? Como assim? Em Marte? A senhora acha que tem vida lá em Marte? Tem vida em Marte. Se você, além das provas, né, que hoje nós estamos pegando pelas próprias imagens dos Hoover's que estão lá e o Marco Antônio Petit, cara, se você conseguir trazer esse cara aqui, você vai ficar doido com as pesquisas do Marco. Na minha opinião, é o melhor ufólogo do Brasil. Marco Antônio Petit? Marco Antônio Petit. Legal, vou tentar. Fantástico. O cara é fantástico. Tem provas, tem esqueleto de lagarto, tem tótem, tem escultura, tem objetos. Teve gente lá. Cadê essa gente que está lá? Alguma coisa aconteceu que acabou a vida de superfície, mas de intraplanetária dentro do planeta deve ter alguma coisa. Você que ela descreve a vida no planeta Marte, que é corroborada por Ramatiz, que é um outro espírito. Que é corroborada por Humberto de Campos, que é um outro espírito, psicografado por médiuns diferentes. Então você tem informação que vem de espíritos, você tem informação que vem de N canais que existem hoje no mundo, canais de ETs, né? E você tem agora que começou esses rovers andarem por lá, provas físicas. Então a gente, sabe, fica ligado que alguma coisa está rolando e a gente está começando a perceber isso agora, entendeu? Você acha que a gente vai ver isso sendo divulgado? Eu tenho certeza. A questão é quando. Eu digo a gente, eu, você... Sim, a nossa geração. A minha geração vai ver, imagina tu então, nossa, vai tomar café com os caras. Porra. Isso é legal, né? Aí eu vou falar muito da senhora. Fala, olha que ela me falou que eu ia tomar café com você, cara. Olha, quando nós formos menos hostis e primitivos, ou seja, bélicos, o contato é consequência natural, né? Então o que que precisa? A gente precisa parar de morder, a gente morde demais. Tem que começar a ficar mais brando, mais tranquilo, aí vai ser o contato natural. Teve alguém que fez uma pergunta aqui, eu não vi, se existe algum tipo de curso dentro da Casa do Consolador para trabalho com animais. Eu não vi quem foi que fez. Ainda não. Nós estamos montando porque a gente quer trabalhar, desenvolver a telepatia com os animais. Tem gente já fazendo isso no Brasil, fora do Brasil. Ricardo Garé, que é um veterinário, já trabalha com telepatia e é uma coisa que a gente vai, é um curso que a gente vai fazer, vai montar. Já temos, né? Cada vez mais grupos estão tendo contatos com extraterrestres. Mas acho que ela diz assim, o contato... Físico! Olha, o nosso ar tá pesado, cheio de metal pesado. O nosso ar tá tóxico pra eles. Pra eles é tóxico a nossa atmosfera aqui? Tóxico. Nossa, a Cheleana não consegue respirar aqui. Ela consegue respirar a nossa atmosfera porque ela falou que são poucas as diferenças, o ar dela é mais rarefeito. Mas ela consegue respirar aqui. Mas os metais tóxicos, metais pesados que tem no ar, torna pra eles venenosos, eles não conseguem ficar. E ela também, ela vem canalizar na senhora como se fosse numa projeção astral, né? É, projeção astral. Ela deixa o corpo dela lá numa célula de sobrevivência e se projeta como a gente projeta quando dorme. Falando sobre esse contato com ETs, extraterrestres e tal. Minha mãe, ela tá até no chat, Miriam Torres. Ela assiste a senhora há muito tempo. Muito tempo, mesmo. Um beijo na sua mãe. É, e ela falava muito, né? Dos seus vídeos. E eu acho engraçado que ela fala... Eu não sei se isso tem sentido. Muitas pessoas falam que quando você começa a estudar ou começa a ir atrás muito desse tipo de assunto, ele começa a vir mais até você. E certa vez ela falou que ela tava em casa, deitada, e ela ouviu como se fosse nitidamente uma nave em cima de casa, né? E eu falei, ah, mãe, porra, tá louca, cara? Você chegou na balada, não sei o que e tal. Ela, não, eu ouvi uma nave. Até hoje ela fala, eu ouvi a nave. Ela não falou que viu. Ouvi a nave em cima de casa. E ela, como o quarto dela no fundo, não era como ser nada da rua, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, será que você... Aí, esses tempos atrás, eu tava fazendo uma caminhada numa praça. Tem até o vídeo aqui, depois eu mostro pra senhora. E eu vi o negócio no céu, e esse negócio, ele abria e voltava. Uau. Abria e voltava, uma luz, assim. E assim, até falei, será que é o Starlink da Elon Musk lá? Só que eu lembro que o Starlink, ele era contínuo. Isso, é contínuo. É um anel, é um... Depois eu vou mostrar pra senhora esse vídeo. E aí eu guardei esse vídeo e falei, meu, estranho. E eu tentando tirar foto daquilo, e até tirei o áudio, porque eu falava palavrão pra caramba. Eu ficava, puta merda, olha isso. Aí eu falei, pô, será que tem sentido a gente ter mais contato, indo mais atrás disso, as coisas começarem a se aproximar? Então, de fato, tem sentido de você começar a atrair mais isso? Você emana, né? É questão de sintonia. Você ligou a frequência. É a extensão de rádio. Você vai lá no dial, encontra, bem antigo, né? O que eu tô falando. Mas é a mesma coisa. Sim. Você ligou a sintonia, você vai. Eles atraem você e você os atrai. Legal. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho